Eu vou mostrar aqui pra você e pra todos nós, Braulio, o seguinte, com uma introdução. Infelizmente, nem todos que tratam um cão do jeito que eu vou mostrar, assim tratam também a mulher, os filhos, os pais, os idosos e os seres humanos fracos da sociedade. Se filho, pai, idoso, mãe, criança, mulher, marido, fossem tratados como esse cara trata esse cão, praticamente não haveria questões familiares chegando aqui ao papo de graça. Mas ele preferiu dedicar isso ao cão. Pode ser que pra mulher dele, ela tenha ido embora, deixado sozinho com o cão, porque disse, eu queria ser o cão. Se ele me tratasse como ele trata o cão, eu ficaria pra certo. Mas ele é um cão pra mim. E aí o cara vai ficando velho, tratou mal todo mundo, como eu já conhecia alguns, literalmente. O cara tratava o cão como um príncipe. Eu vi alguns terem sucessão de quatro cães que morreram durante anos. Cães que, quando eu era menino, estavam lá e foram sucedidos por outros, quase todos parecidos da mesma raça, sendo tratados com uma fidalguia extraordinária, enquanto a mulher era quase devorada, desgraçada, sai daqui. Os filhos eram espancados, mas os cães, os cães, meu Deus. Eram dignos de uma fidelidade canina. Ah, não, os cães, os cães. Então, tem muita família que seria salva se a energia consagrada aos pets fosse consagrada a filhos, a pais. Mas você vê como a maldade humana é terrível. Porque o cara até pega toda a convergência daquela necessidade, que não é nem de dar afeto, mas é carência. E para ele receber afeto, ele tem que dar afeto em se tratando de animais. Ele, então, dá o afeto para colher o afeto. Mas ele aceita fazer daquele jeito porque ele não quer uma relacionalidade. Fazer isso com humanos implica em relacionalidade, em troca. No nível de não subserviência que um animal tem para dar. Uma mulher quer dialogar, quer conversar, quer entender. Será que o cão não trai? O cão não incomoda? Quando o cão entra no estado de amestramento, ele se transforma num robô orgânico. É, o cão não decepciona. Então, agora, a tua mulher pode te amar como te amar. Quanto mais ela te ama e mais cuidado ela terá por ti. Se ela tiver cuidado, ela tem perguntas a fazer. Pai, mãe, filho, todo mundo. Então, não. Então, eu troco toda essa relação humana por um pet de estimação. Veja se você se enxerga em alguma coisa nisso aí. Olha só. Mulher dele. Eu adoraria ter recebido aquela massagem inicial ali. Meu Deus. Olha só. Comidinha na boca, meu amor. Quer um pouquinho disso, meu amorzinho? Olha só. Não deixa. Deixa que eu vou arrumar a tua cama hoje para você deitar aqui, minha querida. Vem cá, vem. Aí, ó. Vou dar uma passeada. Para lá e para cá. Cuidados enormes. Muitos cuidados. Esse aí está dodói. Agora, o pai do cara fica dodói e ele não tem essa paciência. Esse está paraplégico. Está recebendo um cuidado. Legal. Que bom. Mas, poxa, e teu pai, cara? Tua mãe, será que você não pode cuidar bem do cão e também do teu pai, da tua mãe? Não pode cuidar bem do cão e também do teu filho, da tua filha, da tua mulher, do teu próximo? É. Eu não estou dizendo nada contra. Cara, meu Deus, o livro de Provérbios, na Escritura, diz que o justo, o homem bom, o homem de Deus, cuida bem dos seus animais. É assim que é. Agora, por que que não fazeis estas coisas sem omitir aquelas? Você consegue fazer dedicações a papagaios, periquitos, curiós, passarinhos. E não tem o menor carinho pela tua filha, teu filho, tua mulher, teu pai idoso. Se a sua mãe idosa recebesse cuidados dessa natureza todo dia, meu Deus, não ia precisar de muita coisa. O cão é grato. Que bom. Será que não é mais fácil a gente concentrar e até religiogizar a nossa atitude de carinho e de amor, cuidando, por exemplo, de um cão necessitado, do que dedicar amor simples a uma mãe complicada? Eu vejo pessoas que são capazes de ir na rua e não conseguirem ver um cão pirento que levam para casa. Você conhece esses resgatadores compulsivos de animais pirentos? Conheço. Não podem ver. Leva para casa. Adota. Estou fazendo bem, então. Adota. Agora, a mãe, o pai, um monte de gente, alguns humanos do lado, não recebem nem de longe esse cuidado. Os humanos estão lá assim, ó. E estão lá assim, do lado da pessoa. E a pessoa, sai. Sai daí. Ó, um cachorro. Tá vendo aqui? Pera aí, um cachorro ali. Aí, geralmente, pega e fala assim, cuida aí pra mim. Aham. É. E a pessoa está lá. Não, essas que cuidam aí pra mim ainda estão abusando. Eu estou falando de umas que cuidam do bicho mesmo, que criam famílias de cães. Ou de qualquer animal doente. Sim. Mas o ser humano ao lado... Perde. É apavorante pro indivíduo, é quase repelente. E existe uma necessidade na gente de dizer pra nós mesmos que a gente ama. A gente só não quer amar nas direções da prioridade das relações de amor. Porque quem não ama primeiro os seus, os da sua própria casa, Paulo diz, é pior do que o incrédulo. E ainda que seja crente, está negando a fé. Olha, Paulo. Está negando a fé. Jesus disse, pra eu aprender a amar, eu tenho que começar a amar do pouco, pra poder chegar ao grande. Não dá pra eu chegar e dizer, eu amo o Brasil. E os meus filhos estão morrendo em casa. E eu não tenho tempo porque eu estou salvando o Brasil. Como esses políticos aqui, está todo mundo interessado no bem público. Porque no bem privado, eles estão mandando pra pata que o pariu. Ó, cara, você gaguejou aí. Não, eu mandei, gaguejei pra me salvar. Estão mandando pra pata que o pariu. Estão mandando pra pata que o pariu. É. Os filhos, a mulher, todo mundo. Mas eles são servos do bem público. Porque o bem público não existe. O bem público é o que, dos bobos públicos, eu tiro pro meu bem privado. Isso. Não compartilhado. É igual o pessoal que vai lá no Congresso fazer a manifestação, por conta dessa confusão toda. Volta pra casa, faz um gatinho na luz. É. Né? Faz um gatinho na TV a cabo. Dá uma corrompida no fiscal. Isso. Para na blitz, molha a mão do guarda. Fora Dilma. Aí molha a mão do guarda e fala, não, fora Dilma, não aguento gente corrupta aqui. Não, não pode. Mas vem cá, o senhor pode me salvar aqui na blitz aqui, eu tenho 50 reais. 50, se eu precisar, a gente chega a 150. Mas vamos, e quanto é que custa isso aqui? A pessoa errou o troco. E, ó, escuta, não esquece de ir na manifestação, porque a corrupção tá demais. Corrupção tá demais, cara. É. Tá demais. Quer dizer, fazer o quê, né? É. Vem e vê TV. O canal é você.